Eu estou aqui há 26 anos atrás, eu vivo daqui, graças a Deus. Relacionamento com meus patrões, com 100% André, maravilhosa, do João, formino também, se você relacionar bem legal, tudo tranquilo. Eu estou aqui porque eu gosto do meu serviço, eu acho muito bom. Eu fazia entrega na cargueira, era cargueira. Vezes quando levava o João e o André para o Colégio São José, eles gostavam de ir na frente da cargueira. A gente fazia nota na munheca, nota fiscal desse tamanho, fazia 10 notas. Tudo é aprendizagem, né? Eu acho muito bom, meu cartubo me ajudou e está ajudando. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até não der mais. Eles já falaram que, olha, vai ficar aqui até ficar velhinho. Já estou ficando, se Deus quiser. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho. Se Deus quiser, eu vou ficar aqui até ficar velhinho.